Pra quem você não empresta nenhum dólar? A. Narcisa Tamborideg B. Ike Batista C. Val Marquiori 4. Um padre Washington Com quem você abriria uma sociedade? Kiririca KK, jogador Fabio Assumpção Emerson de Paulo É recomendável colocar meu dinheiro no investimento da moda? Porque tá todo mundo correndo Agora a moda é criptomoeda É correto sim ou não? Não, o lance da moda agora são operações estruturadas Eu colocaria Esse é Eu vou ter, você vai me deixar pobre aqui Não trouxe muito dinheiro Mas vou Não é nota falsa não, viu? É nota verdadeira Depois a gente confere, vou conferir Eu sei, você tem aquela canetinha que dá pra ver Bora lá Quando eu tenho pouco dinheiro Qual deve ser meu primeiro objetivo financeiro? Então eu tô começando minha vida financeira O que eu devo começar a fazer? Colocar em bons investimentos Diversificar Investir em criptomoedas Ou fazer meu cofre de emergência Você tá começando? Tô começando Por que que é essa pergunta? Pessoal às vezes tem lá Tem mil reais Onde eu coloco o que que vai fazer eu bombar? Tesouro nacional Começa com o tesouro nacional Que você vai começar Pra fazer seu cofre de emergência Tesouro SELIC Isso, isso SELIC Mais Inflação Mais Bora lá Óbvio Pra quem você não empresta nenhum dólar Não empresta Pra litros Não, mas não, tem as opções aqui Ah, ok Só a gente pô, a gente colar Que você sabe A Narcisa Tamborideg B Ike Batista C Val Marchiori 4 Compadre Washington Eu emprestaria pro compadre Washington Porque eu não conheço E ele deve estar precisando Mas é pra quem você não emprestaria Ah, não emprestaria pra mim e dele Ah, não, eu não emprestaria Sabe pra que eu não emprestaria? Porque dinheiro a gente não empresta Dinheiro a gente ganha A gente trabalha e ganha Eu acho que dinheiro não se empresta Ponto Só faço a resposta perfeita E não precisa devolver no final depois não Você guarda na sua carteira pra dar sorte Com quem você abriria uma sociedade? Tiririca Kaká Vigador Fábio Assumpção Emerson Fittipaldi Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu não gosto muito de sociedades Eu gosto, eu prefiro ser gestorente individual E ter parcerias Sociedade não E com o que eles farem uma parceria? Kaká talvez Eu não vou nem responder que eu não posso Posso sair um aviãozinho Silvio, olha aqui E é um jatinho, você viu que não é um monomotor Perfeito, perfeito Não, a gente ia encerrar Era só isso Porque senão eu queria ficar com... Ganhei! Não, tinha mais um Mas eu queria ficar pelo menos com um dólar O Boris está gritando Fê da vida Eu tenho que trabalhar Acabou? Acabou Você pode dar pra ver o seu abraço Muito bem Calma aí, calma aí Calma aí Tem um presente Ah, e o que eu amo? Não acredito Sim, sim Preparamos Eu faço coleção Mas posso falar que você não sabe Nem você, nem o Boris Sabe exatamente o que é o presente de vocês Você acredita? Eu faço coleção de canetas Mas essa você não tem ideia o que é Ah, vai Fabrício Vou até mostrar antes Mota na câmera Ah, gente Eu amei Calma, vai passar mal Já estou passando Tô lá dentro A gente precisa mudar vocês, Salete Gente Salete lemos A melhor que temos Fui Tô lá dentro 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 Tô lá dentro